Então agora, a hora é agora, quem sabe faz ao vivo, como nos velhos tempos, titãs! Homem-primata, capitalismo selvagem Oh, homem-primata, capitalismo selvagem Oh, eu me perdi, vai! Na selva liberta, eu me perdi, eu me perdi E todos nós! Ao pique da galera do rock Sleeve, hein? DRAGOR! DRAGOR! Oh, eu aprendi, a vida é um choro Já não curti, e Deus contratou Você já morrer, e nada do céu, é bom aprender, a vida é cruel Homem-primata, capitalismo selvagem Oh, homem-primata, capitalismo selvagem Oh, eu me perdi, na selva liberta Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi, yeah, yeah! Eu me perdi, 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 eu perdi, eu per Vamos! Desde os primórdios até hoje em dia O homem não faz o que o macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem criava, ele também destruía Homem que mata, capitalismo selvagem Oh, homem que mata, capitalismo selvagem Oh, eu aprendi Calou por si Você vai morrer, e capa pro céu É bom aprender, a vida é cruel Homem que mata, capitalismo selvagem Oh, homem que mata, capitalismo selvagem Oh, eu ouro e perdi Nasceu uma vara de merda Eu me perdi, eu me perdi, todos nós Sleep driver, sleep, sleep, sleep Dream driver Quem sabe, sabe Há 40 anos fazendo Melhor Rock Ao vivo, Super Titãs Tchau 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 Tchau